Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, hoje vamos responder a pergunta da Marluci. A pergunta dela assim, Rodrigo, aonde eu consigo comprar o tensor da minha máquina de costura? Então hoje pessoal, eu não só vou mostrar aonde se pode comprar o tensor da máquina de costura, mas também eu vou mostrar como que vocês conseguem comprar peças de máquina de costura. Pelo menos as peças principais, sabe? Como caixa de bobina, o tensor, lançadeira, as escovas ou carvãozinho, dentinho, chapa de agulha, ou seja, as peças principais, aonde que você pode comprar? Então hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso de modo fácil, de modo rápido. Tá bom pessoal? Mas se você caiu aqui neste vídeo e não me conhece, me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou o criador aqui do canal do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para o nosso site. Agora pessoal, se você desejar também, temos aqui dois números aqui embaixo de WhatsApp, você pode adicionar no seu contato para você poder tirar dúvidas referentes ao nosso curso, ao nosso treinamento, sobre alguma dúvida. Pode ficar à vontade, pode perguntar mesmo o que vocês querem saber, o que vocês vão aprender e assim por diante, que sempre vamos tentar responder o máximo possível, o mais rápido possível para vocês. Beleza? Vai estar aqui dois números, qualquer um deles você pode adicionar que você vai ser respondida. Tá bom pessoal? Então, muito bem, e também lembrando, se você quer que suas perguntas sejam respondidas aqui no vídeo, aí você vai ter que comentar aqui embaixo e colocar as suas dúvidas, tá? Então vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, estamos aqui em Tonatá do meu computador. Vou mostrar para vocês como que vocês podem, então, conseguir encontrar as peças de máquina de costura. Basicamente, agora nós vamos falar sobre o tensor, mas vou mostrar também, aproveitar e mostrar outras peças, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês podem entrar no seu computador, no seu celular, tanto faz. Vocês vão entrar nesse site aqui, que é muito conhecido, o Google, certo? Eu entrei em janela anônima, porque janela anônima não vai estar nada gravado, para vocês verem certinho o que realmente dá certo. Mas vamos entrar num site que, existe, pessoal, assim, vários sites que vendem peças de costura, certo? Mas, alguns desses sites, eles não têm todas as peças. É uma peça sim, uma peça não, e assim por diante. No entanto, esse que eu vou falar para vocês, é basicamente as peças principais que vocês vão conseguir encontrar. Por quê? É vários fornecedores em um único site. Que, é claro, todo mundo conhece o nosso querido Mercado Livre. Mas entrando aqui no Mercado Livre, pessoal, ó, vou clicar, né, ó, eu digitei lá, e entrei no primeiro link aqui, ó, Mercado Livre. Aí aqui, pessoal, vai aparecer várias coisas, e depende do celular também. Você vai colocar a busca aqui, ó. No caso, agora, vamos pesquisar, a primeira coisa que nós queremos ver, ó, você quebrou o tensor dessa máquina de costura e precisa trocar. Vou colocar aqui, ó, o tensor de máquina de costura. Ah, Rodrigo, mas eu não sei qual que é o tensor da minha máquina de costura. Não importa, pessoal, é só você ver a foto, olha aqui, ó. Tá vendo? Se o tensor é parecido com isso aqui, é uma reta industrial, ela é essa daqui, ó, que nem essa, é que nem essa, ou essa daqui, tá vendo, ó? Aí, ó, tem até jogos de tensor da galoneira, ó, tá vendo, ó? Vem todo junto. Então, ó, tem essa peça aqui do tensor, tá vendo, ó? Então, você pode procurar, ó, tem a capinha do tensor, ó, essa daqui que normalmente é muito utilizado. Esse aqui é aquele tensorzinho da Overlock, as molinhas, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, você vai procurar qual que é o tensor da sua máquina de costura, certo? Esse é um ponto que você precisa olhar, ó, tá vendo, ó? Aí, aqui embaixo, ó, você vai vindo aqui embaixo, tem aqui, ó, a numeração, só você ir mudando, tá? Ou você, assim, Rodrigo, só quer trocar a mola do tensor. Mola do tensor, você escreve, ó, da máquina, opa, de costura. Será que vai aparecer? Aí, ó, a molinha do tensor, tá vendo, ó? Ó, olha, a mola, a outra mola, né? Os pratinhos vêm junto, vem o joguinho já, na verdade, ó. Ó, tá vendo, ó? Então, é só você ver que se é parecida. Aí, o que você faz? Ah, Rodrigo, a minha é essa daqui, ó. Vou clicar aqui. Aí, é só você clicar comprar agora, tá vendo, ó? Você calcula o frete pra sua região e compra. Basicamente, aqui é mais barato do que nas lojas, tá, pessoal? No entanto, o que acaba pesando é o frete, né? Então, você tem que ver referente ao frete. Mas, legal, ah, Rodrigo, eu não quero o tensor. Eu quero comprar uma caixa de bobina que deu problema. Sem nenhum problema. Você digita aqui, ó, caixa de bobina. Olha aqui, ó, tem as caixas de bobina, tá vendo aqui, ó? Será que vem até com a bobina? É da própria Singer aqui, ó. Ela é original. Ó, 592 vendidos. Ó, tá vendo escrito Singer aqui do lado? Então, ó. Vamos voltar aqui. Ah, minha máquina de costura industrial. Ah, eu vou comprar uma caixa de bobina dessa daqui, ó. Tá vendo? Olha o valor dela aqui, ó. Chega amanhã ainda, tá vendo? Ó, vamos ver outra. Essa daqui, ó. Olha aqui. É uma caixa também diferente. Ah, Rodrigo, mas será que tem bastante peças? Peças um pouco mais complicadas? Vamos ver, ó. Capacitor para motor de máquina de costura. Será que tem o capacitor? Vamos dar uma olhada. Olha ali o capacitor, ó. Para motor de máquina de costura alta, baixa, industrial. É só você clicar, ó. Vamos clicar nesse aqui. E você vai ver aqui a identificação, conforme eu já até mostrei no vídeo para vocês. Tá vendo, ó. Ver se é igualzinha o seu. Ah, Rodrigo. Será que tem as escovas do motor da máquina de costura? O carvãozinho? Você pode editar qualquer coisa. Vamos colocar, como eu falo, carvão. Vou colocar até carvãozinho, ó. Pro motor da máquina de costura. Será que vai aparecer? Vamos ver. Apareceu o motor. Parece que os negócios não tem nada a ver também. Vamos colocar em vez de carvãozinho. Ah, Rodrigo não apareceu. Tá vendo? Não apareceu. E agora, quer dizer que não tem? Não, não. Vamos tentar com outras palavras. Vamos tentar carvão. Opa. Ah, aquele ali era, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Ah, não. Aqui é a escovinha, mas vem o motor junto, né? Então, não é o que nós queremos. Aqui, ó. Tá vendo? Carvão aparece, ó. Carvão e escova. Olha aqui. Se você clicar, ó. Esse aqui vem logo, cadê? Dez peças. Seria cinco, né? Cinco. Cada motor vai duas, né? Olha aqui, ó. E é pra máquina de costura doméstica. Aí, ó. Vamos ver um outro. Ah, eu só quero duas, Rodrigo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vem duas, ó. Olha o motor aqui, ó. Pra você conferir. Vamos ver aqui. Ó. Esse aqui vem dez, vinte e cinco reais. Dois por quatorze. Dois quinze. Ou seja, pessoal. Aqui no Mercado Livre, você consegue achar um monte de coisa. Vamos ver uma coisa aqui, um pouco mais... É... Complicada. Que também dá problema. Vamos ver uma lançadeira. Um com a lançadeira 15C. E aquelas pretinhas. Será que tem? Olha lá aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é uma lançadeira daquela máquina lá, ó. Quem tem, sabe, né? Ainda vem com a caixa e vem com a bobina, ó. Tem aqui, tá vendo? Chapa da agulha, dentinho. Então, pessoal. No Mercado Livre tem muitas coisas que vocês podem procurar e comprar. E aqui é bem seguro, tá? Qualquer coisa que a pessoa não mandar, eles pedem o dinheiro de volta, eles devolvem e assim por diante. Então, basicamente, por exemplo, esses dias, eu tava com o cliente e ele pediu pra colocar o motor. Aí, em vez de eu ir lá... Eu ir lá na loja, comprar... Porque aqui, na minha região, não tem uma loja no lugar, né? É... É só numa cidade vizinha. Aí eu venho aqui, compro aqui, ó. R$94, chegou no outro dia, instalei. Bonitinho, pronto. Pode até escolher a cor, ó. Tá vendo? Você escolhe se quer 110 ou 220 aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Então, pessoal. Você viu que é muito fácil. Você conseguir, assim, é... É... Conseguir achar as peças na máquina de costura. Então, espero que ele tenha respondido aí a sua dúvida. Vou aproveitar aqui, ó. Pedir pra vocês... É entrar no meu Instagram. Mas acho que não vai entrar, tem que colocar aqui. Entrar no Instagram. Segue nós lá, pessoal. Que isso ajuda bastante. Que eu vou começar a colocar conteúdo um pouco diferente no Instagram, tá bom? É... E também agora, se vocês quiserem, pessoal, eu tô colocando o número do meu WhatsApp. Tem dois números lá de WhatsApps pra tirar dúvidas referente ao curso, tá? Vai estar aqui embaixo. É só você adicionar aí no seu número de telefone, o WhatsApp e conversar conosco. Não precisa ter vergonha não. Pode ir lá. Aqui nós vamos atender você, tá bom? Então, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais. Tchau.